Oi! Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas 10 plantas preferidas que eu tenho aqui em casa, principalmente as que eu tenho em vaso, que afinal vocês também me pediram aí nos comentários para eu mostrar um pouquinho das minhas plantas, então vamos lá! A primeira planta das 10 é a costela de adão mesmo, essa costela de adão ela tem uma coisa que eu gosto muito, o formato das folhas dela são muito bonitos mesmo e assim tem um ar tropical mesmo da coisa, mas eu acho que eu tenho uma certa memória afetiva da costela de adão, porque na casa dos meus pais a gente sempre teve umas costelas de adão que ficam lá na parede crescendo inclusive e tá bem grande lá, já deu flor várias vezes, só que essa costela de adão que eu tenho aqui eu coloquei ela, eu comprei ela bem pequenininha e agora ela já tá maiorzinha ainda, não tá imensa e tal, mas ela já tá bem maior, já faz uns 4 anos eu acho, alguma coisa assim e eu tenho também uma outra costela de adão que tá lá no fundo, acho que eu posso mostrar depois aliás, deixa eu mostrar aqui, opa, aqui do lado da minha rede tem aqui uma costela de adão também, essa daqui ela é menorzinha, ela é mais novinha, mas ela já tá com uns furinhos aqui nas folhas, diferente né a segunda planta que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é a orelha de elefante, orelha de elefante as minhas estão meio pequenas agora, a outra floresceu e morreu, ela é assim mesmo, a questão é que ela depois que floresce, ela começa a soltar uns brotinhos laterais, esses brotinhos laterais servem pra você fazer mudinhas, então eu fiz aqui algumas mudinhas essa daqui, ela, aqui na região que eu moro é meio quente demais e às vezes no sol, o sol acaba sendo muito agressivo pra ela então em geral eu acabo deixando ela aqui na semi-sombra, aqui embaixo do pergolado o que já é o suficiente né, mas de qualquer forma, as folhas dela são esse verde, meio esbranquiçado e tem umas bordinhas avermelhadas, que esse daqui que é o grande charme dela quando a gente deixa num local um pouco mais, com bastante sol né, recebendo bastante luz e principalmente na época que é um pouquinho mais fria né, que não é tão frio assim mas mesmo assim, na época mais fria ela fica com essas bordinhas então essa é uma das que eu mais gosto já se você coloca num lugar um pouco mais sombreado, você vê ela não cria tanta borda assim ela fica um pouquinho diferente, fica um pouquinho mais verde a terceira planta é o Pacová Pacová são essas plantas aqui que tem uma folha bem bonitona mesmo esses Pacovás, por que que eu adoro eles né, o que acontece com os Pacovás? é que eu acho que a primeira, uma das primeiras plantas que eu tive assim, cuidado dentro de casa mesmo geralmente só tinha planta fora de casa quando eu mudei pra um apartamento, num apartamento eu comprei um Pacová e aí eu deixei, fiquei cultivando lá o Pacová e o Pacová era bem fácil até né, ele vai bem num lugar mais sombreado e aí ele cresceu um pouquinho demais aí quando ele cresceu um pouquinho demais o meu apartamento era meio pequeno, eu acabei levando ele lá pra casa da minha mãe que tem um jardim grande, tem um quintal grande lá no fundo e tá lá até hoje, na verdade ele ficou imenso mesmo e não ia caber lá no lugar que eu morava mesmo mas aí agora eu deixei lá esses daqui que eu tenho aqui eles tomam bastante sol na verdade tomam bastante sol direto nas folhas no período da tarde mas mesmo assim eles arruentam a diferença é que eles ficam com uma folhagem um pouquinho mais clara um pouquinho mais dourada e como a que venta um pouquinho demais nessa época do ano tem umas folhinhas que infelizmente acabaram quebrando mas quando você deixa o Pacová também em um lugar um pouquinho mais escuro, digamos não recebendo sol direto a folhagem fica diferente olha esse outro Pacová aqui, ele tem uma folha assim digamos que é um verde bem mais intenso do que o outro Pacová que tem uma folha um pouquinho mais clara mas bonito igual a diferença é de onde você deixa cada um aliás, me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu faça algum vídeo falando sobre os cuidados dos Pacovás se vocês quiserem, comenta aqui embaixo a quarta planta, na verdade não é uma planta são um conjunto de plantas que são os asplenios, os asplenios eu gosto bastante porque eles tem essa cor mais clarinha ele é um verdinho mais clarinho que ele é bem bonitinho inclusive ele é um meio que tipo uma salmabaia mesmo mas é mais fácil de cuidar do que uma salmabaia salmabaia em geral eu considero bem difícil assim de você cuidar geralmente aí existem vários tipos de formatos de folhas então essa daqui é um asplenio que tem uma folha um pouco mais comprida mais fina, essa aqui é da variedade Osaka esse daqui já tem as folhas meio que circulares esse daqui eu acho que é o Hurricane é furacão, por isso que furacão faz sentido essa daqui já é uma outra variedade acho que ela se chama Crissy que ela tem a pontinha aqui meio separada, meio dividida meio crespinha assim e tem um outro que tem umas folhas meio crespas eu acho que eu deixei lá no fundo mas de qualquer forma os asplenios em geral eu gosto bastante e eles têm essa beleza aí deles o único problema de cuidar aqui em casa é que essa época do ano é muito seco aqui muito seco mesmo e venta bastante então acaba sendo um pouquinho mais difícil de cuidar deles que gostam de um ar bem úmido então nesse caso aqui a minha solução é deixar as plantas bem juntinhas mesmo pra poder aumentar um pouquinho a umidade do ambiente mas mesmo assim é um pouquinho difícil ah, e se você está gostando do vídeo não se esquece de dar aquele joinha e também se você ainda não for inscrito no canal cultivando, aperta aqui no botão de se inscrever e também ativa as notificações de próximas postagens clicando nesse menino ao lado porque assim você não perde nenhuma postagem aqui do canal cultivando então a quinta planta é o Philodendro xanadu que é esse daqui ele tem essas folhinhas recortadas pequenininhas eu acho muito bonito ele é bem tropical mesmo só que da primeira vez que eu comprei eles eu comprei uma mudinha pequenininha que estava escrito que era xanadu mas eu levei gato por lebre na verdade não era o xanadu na realidade era um um guembe que inclusive é o que está aqui né eu não me arrependo de ter comprado porque no fim das contas o guembe eu acho bem bonito só que ele fica bem no solzão mesmo que ele adora um solzão mas é bonito vai eu gosto dele de qualquer forma o xanadu mesmo ele cresceu bastante aqui antes eu deixava ele na sala de estar lá de casa que era relativamente grande assim né a sala de estar que estava aí bem iluminada e aí ele ficava lá agora eu acabei deixando ele aqui na na varanda essa varanda mesmo na varanda perto da porta de entrada porque é um lugar que baixa bastante luz e baixa um solzinho lá no final da tarde ele está indo bem é que eu gosto do ele está gostando daí eu gosto dele aí também então está aí é uma das minhas plantas preferidas então a sexta planta eu vou mostrar aqui para vocês uma pequenininha que é o coleus coleus é uma planta que eu gosto bastante no comecinho eu não dava muita bola para ele eu achava eu passava lá nas lojas de planta e nem olhava direito para ele mas depois eu comecei a reparar que quando eu comprei ele deu uma chance eu vi que as folhas dele são muito bonitas mesmo é bem diferenciado ela tem uma cor bem viva mesmo que nem poucas plantas do jardim você vê o jardim não tem tanta cor assim em geral mas ele dá uma cor bem legal e é uma planta que gosta bastante de sol então tem um ambiente meio específico até tem um coleus lá no fundo também também plantado no chão que vai muito bem inclusive o coleus ele é muito fácil de cuidar desde que você tenha bastante sol e água porque ele bebe bastante água se você não rega ele fica murchinho e também o coleus ele é muito fácil de reproduzir então se você nunca reproduzir uma planta eu recomendo que ele seja a primeira porque é muito fácil mesmo vamos dar uma olhada lá no que tem lá no fundo de casa então esse daqui é o que eu tenho aqui no fundo de casa eu plantei no chão ele tem uma corzinha bem legal tem uns bichinhos que gostam de comer ele mas de qualquer forma faz parte da coisa eu gosto, ele dá uma corzinha bem diferente eu tenho um outro coleuzinho lá pequenininho aqui tá meio... tá meio... tá menorzinho esse aqui porque quebrou ele mas também ele é bem bonitinho ele é mais vermelhão que lembra um pouco o fogo, né? a próxima planta a sétima planta é uma das que eu mais gosto também é a palmeira rafis a palmeira rafis ela... especificamente essa daqui, né? o que que tem essa planta aqui? porque essa planta aqui da palmeira rafis eu comprei ela bem pequenininha ela não é gigante ela é bem pequenininha aqui nesse vaso porque ele tem um espaço limitado mas eu tenho faz muito tempo mesmo acho que foi quando eu morava num apartamento aí, depois ela mudou mais algumas vezes de casa literalmente e... ela é uma planta que assim ela sofreu bastante no começo porque eu errava nas regras e deixava ela secar demais e no fim das contas eu aprendi a regar ela direito mas... hoje em dia aqui em casa tem palmeira rafis até demais eu até dou uma joada assim mas de qualquer forma essa daqui é especial pra mim eu gosto muito dela olha só a quantidade de palmeiras rafis que tem aqui só nesse canteiro aqui do lado de casa então é... é uma quantidade um pouco grande, né? mas... bom, pelo menos é uma planta bonita, vai a oitava planta da lista é a orquídea é uma orquídea simbidium a simbidium ela é uma orquídea bem bonitona assim, eu gosto muito dela por quê? principalmente porque tem uma certa memória afetiva também porque o meu avô produzia lá na cidade de Jacareí em São Paulo produzia essa orquídea lá pra poder fazer corte, né? não vendia a planta inteira vendia só a haste cortada pras pessoas poderem enfeitar os arranjos e quebanas e tal porque japonês gosta muito inclusive dessa orquídea simbidium mas aí depois agora ele não cultiva mais, né? ele já não tá mais vivo eu continuei com essa paixão eu gosto muito dela mas ela é uma orquídea que infelizmente ela gosta de clima muito frio ela gosta de frio durante várias semanas o que eu acho que lá nem em Jacareí mas tem todo esse frio que tinha naquela época, né? mas aqui onde eu moro agora agora eu moro no noroeste paulista é muito quente aqui aqui é muito, muito quente não faz esses dias de frio e no fim das contas as cimbidium simplesmente acabam não florescendo e como elas não florescem elas acabam ficando ruins, né? não dá pra eu cultivar aqui não dá flor nunca então lá na casa da minha mãe até tem mas aqui eu não tenho não a nona planta é a figus elástica na verdade é um novo amor porque o que acontece com essa planta eu sempre olhei ela lá nas lojas de planta e também nos lugares que tem um figus elástica e eu ficava encafifado que eu pensava assim nossa, não é possível quando você olha essa planta plantada lá na calçada que ela também acontece você viveu numa praça gigantesca essa planta você não dá muita coisa assim pra ela é bonita e tal mas não é tão chamativo assim mas quando você planta ela num vaso dentro de casa principalmente aí você, sei lá dá a impressão de que você levou uma mini árvore de fato você levou, né? mas assim ele traz uma ideia assim de mini árvore bem forte pro ambiente ele chama bem a atenção que as folhas são bem brilhantes bem bonitonas eu acabei dando uma chance e comprei, né? meio cara mas eu gostei da aquisição essa aqui é uma variedade que tem umas folhas assim bem escuras mesmo ela se chama burgundy burgundy é tipo, acho que é bordeaux mais ou menos a cor dela mas eu diria que ela tá mais pra preta mesmo é uma cor bem bonita a décima e última planta da lista das minhas plantas preferidas são as begônias rex essa begônia rex aqui eu deixo ela aqui na sala de jantar aqui tem um pouquinho de eco até mas essa sala de jantar eu deixo ela perto da janela que aqui não entra tanto sol direto entra um pouquinho só no início da manhã é ok pra ela ela gosta, ela precisa dessa luz e gosta de uma luz intensa durante o dia inteiro então é assim é legal porque eu acho tão especial essa begônia rex porque ela tem uma folha de uma cor muito viva vermelho muito vivo essa outra begônia aqui também ela tem uma cor branca meio prateada ela é diferente porque nas plantas que a gente tem dentro de casa principalmente geralmente são todas verdes assim mesmo verdeadas elas ficavam se destacando bastante então por isso que eu gosto dela também tem um lado de desafio porque ela é um pouquinho mais difícil de cuidar do que as outras tá ela gosta de uma terra bem molhadinha toda hora então é um pouquinho mais difícil de acertar nas regras esse daqui eu tô até testando num vasinho outro irrigado pra ver como é que vai vamos ver né aparentemente tá indo bem e também tem uma coisa uma outra coisa que elas não gostam muito de folhas molhadas então tipo se eu deixar ela fora lá e molhar as folhas toda hora ela acaba tendo problemas com fungos assim com certa facilidade então a gente tem que sempre evitar molhar as folhas então foi essa lista eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as plantas aí que eu gosto aqui dentro de casa e... bom espero que tenham gostado do vídeo até amanhã tchau tchau tchau